A CIDADE NO BRASIL Bem, vamos sentar de novo. Onde o Sr. Potter iria procurar se pedisse para me trazer Bezoar? Eu não sei, senhor. Qual é a diferença entre a cônito licóctono e a cônito lapelo? Eu não sei, senhor. Que pena. É claro que a fama não é tudo. Não é, Sr. Potter? Eu não sei. Olá?